Música Estamos muito felizes hoje com a inauguração da nova sede da Cianet Telecom Santa Catarina E hoje é um dia muito especial para nós É um momento de agradecimento, um momento de comemoração É uma conquista de todos esses anos de trabalho E a nova sede é um presente que a gente quer Está trazendo para os nossos clientes, nossos colaboradores E com isso queremos agradecer todo o acolhimento da cidade de Itapema Esse é um momento muito especial Fica difícil de expressar o quanto a gente se sente agradecido E está feliz com relação a essa inauguração aqui hoje Mais do que uma inauguração é a realização de um sonho Que a gente sonhou junto, junto com nossos colaboradores A gente trabalhou duro E a gente hoje dá um passo importante Eu diria que é um ponto de inflexão na vida da nossa empresa A gente vai investir o pesado em equipamentos, em espaço, em infraestrutura Temos condições hoje de empregar mais, de gerar mais emprego Gerar mais renda, gerar mais valor para a nossa região E é uma forma também de devolver um pouquinho para a região Para a cidade de Itapema, que nos acolheu tão bem Devolver um pouco do que a gente recebeu dela O que a gente recebeu do pessoal, dos clientes É uma forma singela de dizer muito obrigado E estamos, pode contar conosco Uma forma de demonstrar a nossa atitude com relação à região